Defende as cores do Brasília, no saque da Juca Rígio, começando as emoções de Brasília e Fluminense, sacou pra cima da Elina, vem a Elina pra atacar e já derrubar a primeira. De pontuação, Bruno, passou dos 20 pontos. É isso, bom saque da Juma, Juca Rígio com passe na mão. Excelente saque da Elina, porém, mais um bloqueio pra cima da Namedina e agora a Laís conseguiu chegar e juntar. Vem da Lana. Andressa bota na mão da Juca Rígio, tempo costas, olha como a marcação tá atenta pra essa primeira bola. Ainda bem, se recuperou, tá aí brilhando mais uma vez. Basta na mão da Vivian, acelera pra Amanda, toca no bloqueio, funcionou a cobertura da Elina. O bloqueio cresce pra cima da Laís, Juma, repete a bola pra Laís. Sacou a Laís, Andressa com muita dificuldade. Essa bola não volta e o ponto é do Fluminense, 16 a 8, hein? Eu, sinceramente, não esperava uma diferença desse tamanho. Eu também não, Bruno, achei que fosse ser parelho. Passe vem na mão da Juma, Lara, bloqueio pra cima dela, desce Lara! É o que o Brasília precisa, né? Saque agressivo pra cima da Gabi Cândido, Elina de Canhota, cobertura da Juca Rígio, Paracatu levanta, Ariane toca no bloqueio, Juma na cobertura, Lelê de manchete, Elina na diagonal. Teve defesa da vitória, Carabajo toca no bloqueio, Lelê na cobertura, Juma na China, Lara! Que defesa da vitória espetacular! Vem a Ariane na diagonal, Bruna Moraes bota pro alto, Lelê! Vem a Bruna pra atacar, toca no bloqueio, vai embora! Vai a Carabajo mais uma vez, sempre no viagem, pancada nela, Juma tem que levantar de manchete, Bruna Moraes bloqueada, cobertura da Gabi Cândido e agora um tocaço da Paracatu! Vou conseguindo fazer esse toque no bloqueio. Mais um bom saque da Lara, Juca Rígio, Ana Medina, que pancada da Ana Medina! Recepção ruim agora da Carabajo, Ariane bloqueada, Lana na cobertura, Ana Medina na entrada de rede, defesaça da Lelê, vem a Gabi Cândido, Carabajo bota pro alto, Juca Rígio com Ana Medina, toca no bloqueio, cobertura da Elina, Elina vem na pipe, fecha o sete! Vitória do Fluminense! Começando as emoções do segundo sete, passe tá na mão da Juca Rígio, largada alta da Paracatu não cai, Juma pra Elina Rodrigues, foi bloqueada a cobertura da Gabi Cândido. Bola tava baixinha ali pra Lara, vai a Lara de novo, foi explorada, mas a arbitragem entende que o ponto é do Fluminense. Sacando a Ariane, Elina na recepção, bola na saída de rede, Bruna Moraes, grande defesa da vitória. Ana Medina, Lelê defende na diagonal, vem do fundo Elina, toca no bloqueio, a Lelê vai lá conferir, bota na mão da Juma, bota na mão da Juma! A Bruna Moraes no bloqueio simples pela equipe do Fluminense. E agora um tocaço da Bruna Moraes, porta fechada. Décimo segundo ponto do Fluminense. Sacou a Lara, botou a vitória em dificuldade, bloqueio duplo pra cima da Sonale, vem Sonale de novo agora na largada, Juma na cobertura. Que defesa sensacional da Lara, tá em jogo, Laís na largada não cai, indecisão, vitória e Carabajo. Ariane ataca, essa bola vai voltar. Passou a Bruna Moraes, Lana bota pro alto, vem Lana na China, fica no bloqueio! Mais um belíssimo ponto do Fluminense num longo rali, décimo quarto ponto da equipe carioca. Muita luta, muita entrega dos dois lados, Tênis! São Paulo torcendo pelo Brasília. Lele bota na mão da Juma, Bruna Moraes, grande defesa, mais uma da vitória. Carabajo bloqueada, Carabajo empurra aí o ponte do Brasília! Um pouquinho mais preparada pra conseguir botar essa bola pelo menos pra cima. Ah, foi o que ela fez agora, mas o Fluminense tem contra-ataque, que isso, Lele! Que levantamento pra Elina, espetacular! A Ariane vem rasgando, Juma defende, mas a bola vai lá na galera. Excelente! Tá com uma vantagem boa, trabalha com o passe um pouquinho, mais B, mais um ponto da Ariane aí, um excelente saque na junção das duas passadoras. Continuando... Vai parar o jogo, Guilherme. Vai, vai parar, com certeza. O tempo do Brasília tem lei do ex, né? Porque já defendeu também o Fluminense. Lara! Que defesa da vitória sensacional! Ariane, defesa espetacular! Vamos ver agora a Bruna Moraes na pequena diagonal! E o detalhe, né? A Pietra foi quem recepcionou e defendeu essa última bola. Vamos, então, para o terceiro set. Saque da Juca Rijo. Recepção da Elina. Bola pra Bruna Moraes. Defesa da vitória. Juca Rijo no levantamento. Cara Bajo. Sai na frente o Brasília. 1x0. Sucesso. Juma. Bom saque. Bom saque! Que ponto improvável do Brasília agora! Trajetória da bola surpreendeu ali a Lara. Exato. Acho que a Lara achou que a bola fosse um pouquinho alta e que teria a cobertura. Faz o jogo fluir. Vamos ver o que o terceiro set nos espera. Juma. Gabi Cândido. Grande cobertura da Laís. Vem a Gabi pra mais um ataque na diagonal. Pra mim é bola boa. Pra mim é bola boa. A arbitragem tá dando fora. É, mas não pode atravessar, né, Laís? Não pode atravessar. Vai ser punido. Acho que vai tomar um cartão, né? É, tem que ser, né? Sigo com a impressão de bola boa. Eu também acho que pegou linha, Bruno. Ah, quebrar um pouquinho a recepção do Fluminense. Recepção da vitória no limite, no limite. Levantamento sensacional da Ju Carrijo. Sacou de novo a Laís. Sempre pra cima da vitória. Carabajo. Defesa da Laís. Juma. Maior distância pra Elina. Largadinha. Teve cobertura. Bota pro alto a Lara. Elina. Empurra. Funcionou a cobertura da Ariane. Carabajo toca no bloqueio. Que cobertura foi essa da Bruna Moraes? Elina na diagonal. Defendeu vitória. Ju Carrijo pra Ariane. Fica no bloqueio. Saque da Lara. Ju Carrijo. Sonale. Defesaça da Lara. Ju Carrijo em posição trocada. Ariane volta no pé. No pé. Gabi Cândido zerando o ataque da Ariane. Ponto pra dar moral, né? Excelente defesa da Lara aí. Explodindo nela. E a Gabi Cândido finalizando aí com uma leitura de bloqueio e partida e frustrar um pouco sua equipe. Levantamento da Ju Carrijo na maior distância. Com o pé salvou a Sonale. Juma na pipe. Largadinha da Elina não cai. Chegou na bola a Sonale. Amanda bloqueada. Cobertura da Ju Carrijo. Vitória vai jogar de graça. Trabalha o Fluminense. Juma com Bruna Moraes. Toca no bloqueio. Vai embora. Sacou a Pietra. Recepção da Bruna. Entrada de rede. Carabajo. Fica no bloqueio. Desce Carabajo. Duplo montadinho. E o Fluminense a quatro pontos de mais uma vitória. Passa está na mão da Ju Carrijo. Amanda na pipe. O bloqueio amortece. E a Lele cobre. Kimberly solta o braço. Defesa da Amanda. Ju Carrijo de manchete. Bola que volta de graça. Kimberly infiltra a Amanda. Chuta no meio. Saca mais uma vez. Lana. Lele. Bota na mão da Amanda. Laís. Essa bola volta de graça. Lele. Amanda. Saída de rede. Kimberly toca no bloqueio. Vai embora. Match point para o Fluminense. Muito bem essa inversão feita pelo Guilherme em todos os sets. Amanda na diagonal. A Amanda do Flu defendeu. Laís levanta. Kimberly bloqueada. Cobertura da Lara. É bola para a Kimberly. Largadinha. Funcionou a cobertura. E o jogo termina no bloqueio da Lara. Vitória do Fluminense. 3, 7 a 0. 25, 18. 25, 19. 25, 16. Que resultado do Fluminense fora de casa. Terceira vitória em três jogos. Vai a nove pontos na tabela. Vai a новая. Até a nove pontos na tabela. E a tempel. VEI.